Tem brincadeira, vamos jogar? 30 15 37 08, liga pra gente porque tem brincadeira No Como Você é o jogo da velha Casitos As linhas já estão liberadas 30 15 37 08, vem pra cá porque é o seguinte Você vai escolher 3 números no painel Se aparecer 3 figuras iguais Na sequência você ganha na faixa Sorvetes Casitos De graça, que delícia hein? 30 15 37 08, liga agora 30 15 37 08 Coloca aqui o painel pra gente já ver como é o jogo da velha Aqui, opa Aí, ó O jogo da velha, comum Você vai escolher 3 números, tá? Se os 2 primeiros números que você escolher Fizer a sequência Você já tem direito a terceira chance E aí você pode fechar, tanto na diagonal Quanto na vertical Quanto na horizontal, você vai escolher Então você tem as chances agora Pra você começar o fim de semana Com Casitos 30 15 37 08 Já tem gente na linha Alô, boa tarde Boa tarde Quem fala? Camila, do Pedro Gondim Oi Camila Um beijo pra todo mundo do Pedro Gondim, tá bom? Escolhe aí seus 3 Vamos começar um por um Escolhe o primeiro 2 2 Vamos abrir o 2 O 2 é o unicórnio Pode ser que tenha um unicórnio aqui Ou pode ser que tenha um unicórnio aqui Você quer arriscar o 5? É isso? Isso Vamos lá Vamos abrir o 5 Oh, deu twister Liga de novo Liga de novo Camila, tá bom? Vamos ligar de novo 30 15 37 08 30 15 37 08 Liga pra gente Já tem gente na linha já? Oi Tem gente na linha já? 30 15 37 08 Alô, boa tarde Alô, boa tarde Boa tarde Quem fala? É Marta Marta, você tá falando de que bairro? É... Bahia da Traição Bahia da Traição Terra bacana Beijo pra todo mundo de Bahia da Traição Vamos lá, vamos escolher Você já sabe que aqui não rolou, né? Você tem outras chances aí agora De tentar o jogo da velha Vamos lá Escolhe aí o número Tem um 9 9 Vamos abrir o 9? Sim O 9 rolou um morango aqui, ó Morango, sorvete de morango da Casitos Você ainda tem mais uma chance 3 3? Ela é esperta Ela tá jogando pra saber se vai dar certo Vamos lá Vamos abrir o 3 Tem morango E agora? Me diz aí o número que você quer Se liga Tem aqui e tem aqui, morango Olha o que você quer Fala o número Tem que fazer os 3, entendeu? Fala, mulher Fala, mulher Oi? 6 6 Será que é o 6? Vamos abrir o 6 Vamos abrir o 6 Vamos abrir o 6 Aê, rolou um morango Bota o palitinho da Casitos aqui Que delícia Obrigado pela participação Você passa aqui na TV Tambaú Pra gente te dar o voucher E você fica na linha aí Que a produção vai te dar todas as orientações Tá bom? Chega junto Porque depois não brincadeira